Vamos para o Eric Pulga. Eu perguntei para algumas pessoas e nenhuma desmentiu, mas nenhuma deu que está além da apuração, monitorando, como diz o futebol. Estamos de olho. A notícia surgiu ontem com o André Hernan, em meio ao que estava acontecendo no Parque São Jorge. E ontem à noite foi bem difícil conseguir qualquer coisa no sentido da bola, porque a política estava muito forte. Mas hoje pela manhã consegui falar com algumas pessoas e ninguém negou e reitero. Estamos monitorando. Coloca o número aqui. E atenção, não é o pulgar do Flamengo, o volante, o meia, o jogador de meia cancha. É o Pulga, que é do Ceará. E além das informações que o Vigliotti coloca na tela, é válido também a informação que o Vigliotti trouxe ontem na live. Ontem o Ceará jogou, portanto o jogador esteve em campo, relacionado, jogou e, caso Corinthians, siga a negociação e contrate, o Pulga não estará disponível na Copa do Brasil, pois já jogou pelo Ceará. Seguimos para os números. 20 jogos, 10 gols, 2 assistências. 1.735 jogados, sendo um jogo pela Copa do Brasil, como você já bem ressaltou, que o impede de atuar por outro clube na competição. Ele tem meio gol por jogo, que é um número considerado importante. Cada dois jogos, você conta com um gol do cara. Alguns torcedores do Vovô questionam muito, né? Mas ele é importante, sim, para o Ceará. Agora vale aqui uma opinião. Ele é importante para o Ceará. Calma com o quanto e o tamanho, se chegar, chegará ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Nós já tivemos, estratosfericamente, jogadores conceito no mundo, que chegaram aqui e não conseguiram andar. Então, muita calma em dizer que está vindo um bagre ou está vindo o melhor jogador de todos os tempos. É melhor aguardar, certo? Mas, informação. Além desse ponto, a identidade corentiana não tem. Sim, perguntado a algumas pessoas de dentro do clube, da área do futebol, a resposta é monitorando. Portanto, sim, o Corinthians está de olho no Eric Pulga, mas não tenho a informação de a quanto anda. Foi feita proposta? Não foi feita proposta? Valores já estão em vias de minuta? Em que situação se encontra? Lembrando que a janela abre daqui pouco mais de um mês. Mas não, ninguém diz para você que você não pode começar a negociar agora. Aliás, é o coerente. Você não vai esperar a janela abrir para depois você começar a bater palma na porta dos outros para contratar. Certo? Tchau.